Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vim com mais uma receitinha deliciosa, fácil de fazer. Hoje eu vou fazer uma travessa de carne moída recheado. Gente, fica muito gostoso. Espero que vocês gostem. Bora pro vídeo! Gente, vamos começar a preparar essa receita. Ó pessoal, aqui dentro tem 1 kg de carne moída, né? Essa carne aqui é a 100 e agora eu vou temperar ela e vou deixar ela um tempinho aqui no tempero. Agora eu vou colocar páprica defumada, 1 colher de chá de páprica defumada, ó, pimenta calabresa a gosto, mas pode ser a pimenta do reino, salsinha a gosto, tá? Sal, aqui tem 1 colherzinha rasa de chá de sal, 4 dentes de alho, 1 cebola ralada, vou colocar também 2 colheres de sopa de extrato de tomate, pode ser molho de tomate, tá gente? E vou colocar também 1 colher de sopa cheia, bem cheia de farinha de pão, tá? Ou farinha de rosca, que vai segurar um pouco, pessoal, a umidade da carne. Vai deixar a carne mais úmida na hora que estiver assada, tá bom? Aí agora eu vou misturar. A farinha, gente, vai ajudar a não deixar a carne seca, né? Bem seca. Aí fica aquela carne dura, a farinha deixa ela mais úmida. E a cebola também. Aí agora é só misturar bem, tem que misturar bastante, gente. Mistura apertando pra pegar tempero em toda a carne. Ó, misturei bastante. Agora eu vou ajeitar ela aqui. E aí eu vou deixá-la descansando aqui mais ou menos uns 20 minutos. E já vou colocar pra assar, tá? É, eu vou deixar meu forno ligadinho lá, esquentando. E aí, enquanto isso, a carne vai marinando aqui uns 20 minutos. Mas o forno pode ligar quando estiver faltando 10 minutos, tá bom, gente? Pra terminar aí o tempo da marinada da carne. Aqui na travessa de vidro eu vou adicionar um pouco de azeite a gosto. E vou já ajeitar a carne aqui, tá, gente? Já se passou aí os 20 minutos que ela ficou aqui no tempero. Meu forno já tá ligado, bem quente. E eu vou colocar metade dessa carne aqui no fundo. E a outra metade na parte de cima. Aí com a própria colher já vou só ajeitando essa carne aqui na travessa. Eu tô usando essa travessa de vidro, mas pode ser de alumínio também. Ó, terminei de colocar a carne. Tô terminando de ajeitar ela aqui pra ela ficar bem certinha. Aí agora eu vou adicionar aqui, pessoal, queijo e presunto, tá? Aqui tem 6 fatias de queijo e 6 fatias de presunto. Eu vou adicionar só o queijo e o presunto, mas vocês podem colocar bacon também. Pode colocar tomate dentro, tá? Eu vou colocar tomate só no final. Ó, vou colocar 3 fatias de queijo e 3 fatias de presunto. E aí eu vou fazer mais uma camadinha depois de queijo e o final de presunto. Vou adicionar um pouquinho de orégano a gosto, por cima assim, ó. E vou adicionar o restante do queijo e presunto. Pra trazer um saborzinho aí gostoso, diferente também, né, gente? Mais um sabor aí. O orégano é muito gostoso e faz muito bem também pra saúde. Eu vou colocar presunto, o restante. E aí agora eu vou ajeitar o restante da carne que eu separei aqui por cima, tá? Vou colocando assim e aí depois eu vou espalhar essa carne. Agora é só dar uma espalhadinha, ó. Ajeitar ela aqui. Não precisa colocar muita força, tá? É só pra espalhar essa carne. Espalhando bem. Vai puxando assim, ó. Porque aí ela vai ficando certinha. Agora, gente, pra dar uma cor também bonita depois que tiver assado, eu coloquei aqui, ó. Uma colher de sopa de estátua de tomate e páprica defumada, tá? Uma colherzinha rasa aí de chá. Aí é só misturar bem. E colocar por cima da carne. Só pra trazer aí mais uma cor. E ainda traz um sabor, porque a páprica defumada é uma delícia. Agora é só espalhar. Eu não vou colocar queijo por cima, tá? Mas se alguém quiser colocar, pode colocar o queijo por cima. Ó, aí agora eu vou colocar tomate. Separei um tomate aqui. Vou colocar assim, dando uma apertadinha. Aí agora eu vou finalizar aqui com o restinho do orégano. Um pouquinho de sal por cima do tomate. E azeite a gosto também, pra ele não ficar seco. Ó, gente, agora eu vou levar lá no meu forno. Meu forno tá no máximo, tá? Vocês colocam aí no máximo do forno de vocês. E aí eu vou deixar lá meia hora, tá, gente? Só meia hora vai ser o suficiente. Porque é uma carne de boi, uma carne moída. Então assa bem rápido. Ó, pessoal, a carne já tá pronta. Olha, gente, que delícia. E o cheirinho tá muito gostoso, gente. Muito gostoso. Que maravilha. Coloquei cebolinha verde por cima. Bastante cebolinha. Mas pode ser a salsinha, né? E tá prontinha essa maravilha. Ó, gente, coloquei aqui no prato um pedaço, tá bom? Vocês podem colocar um arroz, uma salada pra acompanhar. Eu gosto de fazer, gente, gosto de comer com pão. Eu faço tipo um sanduíche com pão, né? Eu corto um pedaço, coloco dentro do pão e como. Fica uma delícia, pessoal. Mas hoje eu vou comer assim, purinho mesmo, né? Mas vocês podem fazer aí com arroz, salada, né? Um pãozinho. Vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem como que fica por dentro. Não fica seco, gente. Fica bem úmido. Fica maravilhosa essa receita. Vou pegar aqui. Olha, gente, que delícia. Hum! Nossa, tá muito bom. Olha como que fica, gente. Fica bem úmida por dentro. Não fica seco. Muito gostoso. O pão ajuda bastante a farinha de pão. Hum! Gente, tá muito gostoso. Muito fácil de fazer também, né? Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Dessa receita de hoje. E se vocês gostaram, gente, compartilha aí pra tá ajudando a divulgar. Deixa o like, tá bom? E é isso. Beijos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!